Música Vamos seguindo aqui o A Casa é Sua e agora com Entrevista, porque a dança invadiu Três Lagoas. Segue até domingo, dia 5, o Festival de Dança 3. São 3 dias de apresentações de dança de várias companhias, de vários grupos que percorrem o país. Tem grupo de Mato Grosso do Sul aqui do nosso estado, tem grupo de São Paulo, tem grupo do Rio de Janeiro, tem até do Ceará. E espetáculos que são o que? De graça. E a gente adora, né? E esses espetáculos, eles vêm sendo realizados em vários pontos aqui da nossa cidade. E para falar sobre esse assunto que a gente estava com saudade de receber aqui em Três Lagoas, que eu tenho a minha convidada Renata Leone, produtora cultural aqui em casa. Boa tarde, seja bem-vinda, Renata. Boa tarde, Tati. Uma ótima oportunidade da gente falar de cultura e arte aqui para Três Lagoas. E tudo a ver com o nosso programa, né? Entretenimento, diversão, sexta-feira, programação com a família. E estamos falando de evento para ser mesmo em família. Muito bacana, né? Exatamente. A programação que a gente trouxe especialmente para Três Lagoas, do Festival Dança 3, ela acontece em sua maioria dos dias na Praça Ramstebet, no centro, no coração da cidade. E é justamente para o congraçamento de todas as pessoas mesmo. A programação é bastante variada, assim, ela atende de crianças até pessoas adultas, né? E hoje a gente está no segundo dia do evento, começamos ontem. E hoje, em especial, na sexta-feira, no Sestou, a gente tem o nosso espetáculo de abertura. É um espetáculo chamado As Canções que Você Dançou Pra Mim, da Focus Companhia de Dança, que é do Rio de Janeiro. E é um pupurri de músicas do Roberto Carlos. Oh, que lindo. É maravilhoso esse trabalho. Esse trabalho, ele já fez mais de 300 apresentações no Brasil e fora do Brasil. Tem várias premiações. Então, a gente fez questão de trazer alguma coisa que pudesse realmente tocar os corações, né? Dos mais românticos, né? Estamos chegando na semana do dia dos namorados, já estamos no tema. Está tudo combinado, né? Então, eu convido mesmo para hoje, que é um dia... Lógico, todos os dias são especiais, mas hoje é um dia mais do que especial, porque essa companhia merece realmente que o Três Lagoense vá participar e vá assistir, conferir a performance dos bailarinos que são maravilhosos. Sem dúvida. Você falou bailarino, então não é só um festival de música, tem dança, tem bastante coisa. Não, é um festival de dança. São vários estilos de dança, mas são de dança, né? Tem dança de salão, tem street dance, tem belly dance, ou dança árabes, né? Que lindo. Tem jazz, tem balé. Então, assim, a programação, ela sempre começa às noites com uma companhia convidada, profissional. No caso, hoje é a Fox, companhia de dança. Amanhã a gente tem uma companhia lá de Campo Grande, que é a Luminis, companhia de dança, que trabalha com dança de salão, mas uma dança de salão para a cena, né? E aí no domingo a gente tem, as atividades são lá na Lagoa Maior à tarde, assim, que a gente sabe que o Translagoense adora, né? Depois do almoço, fazer uma cesta lá e curtir a natureza, junto com as capivaras ali. E a gente leva uma programação lá também, sabe? Assim, um percurso, tem um trabalho de uma bailarina que se inspira na cultura nordestina para trabalhar com uma espécie de um boneco gigante, né? Aquelas coisas que a gente vê, assim, no Nordeste, que é muito tradicional. Aí a gente tem outro trabalho de uma companhia de dança lá de Corumbá, que é a Companhia de Dança do Pantanal, que traz um trabalho sobre migrantes. E o final do festival, no domingo, é sobre o resultado de uma residência artística que a gente está fazendo aqui, que começa hoje e vai até sábado, até domingo mesmo de manhã, de uma bailarina do Ceará, né? Que você já já falou. Que vai trabalhar com as pessoas aqui da cidade, dos bailarinos que quiserem participar. E o final desse encontro, a gente vai apresentar no final do Dança 3, que chama A Festa. Então é um congraçamento mesmo de todo mundo que participou, junto da população, enfim. Que é um encerramento com chave de ouro. A gente espera que não chova. Ah, não vai. Também acredito que não. O frio que a gente não garante, né? O frio, acho que ele chega. Mas o friozinho dá para aquecer. É verdade, é verdade. O Rei, como é que tem sido, né? Começou ontem, tivemos algumas apresentações ontem, hoje de manhã também. É, hoje de manhã a gente esteve numa escola, agora à tarde também tem uma apresentação na escola. Eu não vou me lembrar de cabeça qual é. Mas é uma ideia interessante também, que a gente, essa apresentação de manhã, por exemplo, a gente traz também uma amostra de novos criadores, que são pessoas que estão começando a nossa vida profissional, né? E aí a gente dá oportunidade também para quem está querendo mostrar o seu trabalho pela primeira vez. E agora à tarde a gente tem um espetáculo da Companhia de Dança do Pantanal de Corumbá, que é sobre aquele livro do, não sei se é da sua época, mas da minha época, chama-se Fernão Capelo Gaivota. Ih, não estou lembrada. Foi um livro muito famoso, que os adolescentes liam muito, né? Na época, quando era trabalho de escola, sabe? Essa coisa da literatura. E aí essa companhia fez um trabalho de dança a partir dessa referência da literatura. E eu acho que vai ser bem legal, porque tem a ver com esse universo do adolescente, que está descobrindo as suas potencialidades, se arriscando a fazer voos, né? Porque é a história de uma gaivota, né? Esse Fernão Capelo Gaivota, que ousa fazer voos fora daqueles do padrão, sabe? E aí ele almeja a liberdade, porque tem todas umas questões, né? Que o livro aborda, que eu acho que é bem legal para fazer diálogo com esses adolescentes. Totalmente, os meus sentimentos, né? E como é que tem sido a adesão do público, Rê? Foi muito legal ontem. Eu sei que é quinta-feira, as pessoas não estão acostumadas, né? Mas foi muito bom, teve um bom público ontem. A gente tinha, acho que umas 200 pessoas. E ontem foi uma noite muito especial também, porque a gente congraçou lá com a produção de Tras Lagoas, né? Foi uma noite especial para os artistas daqui, né? Grupos, companhias, academias. Eles se apresentam também, hoje e amanhã. Mas ontem foi uma noite da cidade. Então foi muito legal ver. Nossa, foi emocionante. Teve uma hora que tinha uma coreografia do projeto aqui da prefeitura. E as crianças dançando, as meninas e uma mãe lá toda emocionada, dançando na plateia, né? Enquanto a filha estava se apresentando. Ai, que lindo. Eu falei, gente, olha que delícia ver, né? Ô, Rê, só fazendo um gancho com relação a isso que você está falando da apresentação de ontem, nós temos algumas imagens das apresentações que ocorreram ontem. Inclusive, uma das crianças é filha de um colega nosso aqui da edição, trabalha aqui conosco. Ai, que legal. Também se apresentou ontem. Nós podemos ir exibindo essas imagens que foram cedidas pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura aqui em Tras Lagoas, que é parceira, inclusive, da Arado, né? Exatamente. Então esse projeto é um projeto que a gente precisa de parceiros, né? Incentivo, ele não vem do nada, né? A gente escreve projetos. A gente escreveu esse projeto em 2019, então ele já está com... Depois veio a pandemia, aquela história que todo mundo já sabe, né? Pois é, ficamos dois anos sem esses festivais, sem eventos como esse, né? Exatamente. Aí a gente fez questão de realizá-lo presencialmente, porque teríamos a opção de fazê-lo online também, né? Mas ele foi escrito em 2019. A gente tem um fundo estadual, que é o Fundo de Investimentos Culturais do Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura do Estado, Secretaria de Cidadania e Cultura e Governo do Estado. Então é um recurso que vem dessa fonte. E aqui em Tras Lagoas a gente conta com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura, por meio do Departamento de Cultura, ou Diretoria de Cultura, e Prefeitura Municipal, que é a nossa parceira desde a primeira edição. Nós estamos na quarta edição, né? Nós estamos na quarta edição, exatamente. E olha que bacana, em algumas imagens a gente pôde ver, Renata, o quanto que o público realmente lotou a Praça Hamstabit. Hoje também vai ser por lá. Olha que bonitas fotos. Ai, muito. É. Foi uma noite linda mesmo. Que bacana, é muito bom ver o trabalho também local. A gente gosta de receber, a gente gosta de sediar, mas a gente também gosta de ver os nossos pupilos, né? Nas pratas da casa. E a gente tem uma programação também de formação, de oficinas, né? Hoje começa... Ainda é possível se inscrever? Olha só, a gente... Algumas oficinas ainda tem vagas, se a pessoa se interessar, a gente tem... A oficina de balé, infelizmente, tá lotada, né? Acho que é a primeira que entre. Ela começou lá, não, pra trás. Daí, de repente, foi, pum, passou pra frente de todo mundo. A gente tem 38 inscritos já pra oficina, que o espaço não comporta muita gente, então a gente... E balé tem uma coisa da barra, tal, tem uma espacialidade toda especial, né? E aí a gente tem uma oficina de improvisação a partir das danças brasileiras, que é uma bailarina que vem de São Paulo. A gente tem uma de samba de gafieira, ó, pra quem quer dançar dois. Ai, que demais! Começa hoje à tarde, duas horas. Depois do programa, hein? E depois temos uma de... Que é a residência artística, que o resultado dela vai ser culminar no último dia com a festa. E é a pessoa que vem, que é lá do Ceará, a Ana Carolina Mundinha, ela pesquisa esse corpo que é festivo, né? Que pode, que celebra, que tá no carnaval, que tá na boate, que tá... Enfim, é uma questão... Ela traz essa questão da dança enquanto uma ação democrática, uma ação que todo mundo pode... Uma brasileirice nossa mesmo, né? Então tem essa parte que é a parte, digamos assim, formativa, né? E é onde a gente pode encontrar os artistas daqui, com os de fora, sabe? Então a gente faz questão também de... Esse networking. É, a gente faz questão também de ter esse momento de troca mesmo, né? De entrosamento. Isso. Ô Rê, a gente acabou de falar, né? Que estávamos há dois anos sem sediar, sem receber eventos como esse, né? Sem poder promover. A gente tava com saudade, a gente tava carente disso. Mas qual que é a leitura que você faz, em especial aqui de Três Lagoas? Claro, de todo o estado, você que percorre o estado, mas em especial aqui em Três Lagoas, a gente realmente carece de atividades como essas, de eventos como esses. Você acha que o nosso contato com a arte é muito limitado ainda a uma sala de cinema? Acho que sim, né? Algumas linguagens artísticas em especial, essa que você falou, sim, né? Também porque você pode, hoje em dia, no conforto da sua casa, fruir da produção cinematográfica, do audiovisual. A música, que tem uma penetração muito grande, né? A gente ouve música em tudo quanto é lugar, na rádio, na televisão, no seu celular, enfim. Então tem essas linguagens que tem uma penetração muito grande, né? A dança, por si só, ela é um pouco estigmatizada porque a gente ainda vive num pré-conceito de que quem dança tem que ter determinado tipo de padrão corporal, né? Assim, a gente, do nosso imaginário, essas coisas que a gente vai recebendo da infância, quem é que pode dançar e quem é que não pode? Com este festival, a gente vai justamente ao contrário, né? A gente quer dizer que sim, existem técnicas de dança que exigem determinado tipo de corpo, mas existem outras e a gente trabalha muito nessa questão da variedade, da multiplicidade e para que também as pessoas se sintam capazes, né? Se sintam, ah, sim, eu gosto de dançar, eu gosto de dançar no banheiro da minha casa, eu gosto de dançar na festa do meu vizinho, enfim. Por isso que a gente pensa nessa questão de trazer essa multiplicidade para que a gente também consiga ter essa penetração como as outras linguagens têm e que, infelizmente, a gente não tem ainda. Fomentar mais ainda, né? Exatamente. Então, a Três Lagos não é diferente de muitas cidades, né? Até Campo Grande, por exemplo. E aí, quando a gente vai em shows ou em alguma coisa, é muito focado ainda na música, né? Ainda mais agora a gente no universo da música sertaneja, que praticamente invadiu todos os meios de comunicação. Enfim, eu acho que é uma questão ainda que a gente batalha para inserir a nossa linguagem, que é a minha, que é o que eu gosto mais, né? Não que eu não goste das outras, mas é que eu mais me identifico para que ela tenha, para que tenha esse equilíbrio, né? Que a gente possa também estar em vários lugares com essa manifestação, que é a dança. Aí todas as danças, né? Do clássico ao popular. Com certeza. Verdade. Eu acho que é um diálogo que vale ainda a gente fortalecer mais ainda para atrair, quebrar estigmas. E de fato conseguir mobilizar a comunidade, né? É, e quando a gente vai para a escola, eu acho que é interessante, né? Porque está lá, né? Naquelas pessoinhas que estão sendo formadas, né? Como é que elas vão também fazer com que os próprios filhos, os futuros filhos também vejam essa diversidade, enfim, ter oportunidade. E quem sabe se encontrar, né? Numa linguagem que para ele vai fazer sentido depois, futuramente. Quem sabe vira um artista. Sim, é verdade. Eu tenho uma amiga que a mãe dela falava para ela assim, Ah, minha filha, que ela fez tanto tempo balé, depois ela quis ser artista, né? Aí a mãe falou, mas eu não te criei para ser artista. Eu falei, mas mãe. Acho que toda academia de balé tinha que ter assim, olha, cuidado, seu filho pode virar artista. Cuidado. Porque se você não quer, então, ó, cuidado. Cuidado. Rê, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente. E, ó, só reforçando o convite, Hoje, a partir das 7 horas da noite, você já vai ter saído do seu trabalho, você já vai estar de boa, o cestou oficial, né, Rê? Isso. Na Praça Hamstabit, o espetáculo, as canções que você dançou para mim, leva o mozão, leva aquela paquera, é o date perfeito. É, pode ir sozinho também, enquanto tem um match lá, né? É, vai aqui. A apresentação da Fox Companhia de Dança do Rio de Janeiro, o convite está feito. Obrigada, Rê. Muito obrigada a vocês. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem sessão pipoca. Vai interagindo aqui comigo nas nossas redes sociais, viu? Vai ser um prazer falar com você. Fica por aí. É rapidinho. Música 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 Música